Banda Lapada de Amor Eu queria encontrar um amor de verdade Que me faça a mulher mais feliz Que me ame e goste do jeito que eu sou Que não tenha vergonha de ouvir Quero alguém que me faça bem Me faça sorrir E se brigar não vai ter a intenção de partir De partir Que ressova tudo pra não separar Que realmente queira tentar Na hora de dormir se amar sem parar E depois tudo planejar Quero alguém Que me ame do jeito que eu sou Arrepio na pele não falte calor E que possa estar sempre aqui Sempre aqui DJ Preno WS Produções Eu queria encontrar um amor de verdade Que me faça a mulher mais feliz Que me ame e goste do jeito que eu sou Que não tenha vergonha de mim Quero alguém que me faça bem Que me faça sorrir Que me faça sorrir E se brigar não vai ter a intenção de partir De partir Que ressova tudo pra não separar Que realmente queira tentar Na hora de dormir se amar sem parar E depois tudo planejar Eu quero alguém Que me ame do jeito que eu sou Arrepio na pele não falte calor E que possa estar sempre aqui Sempre aqui E que cuide bem de mim No comando Eu quero umγο Fala 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 Fala